Ae, criançada, tá na hora de papar com o elefantinho Papar um papa, papar, papar tudo, papar um papar Que papar dos outros, papar tudo, papar Papar tudo, papar um papar Papar pato com o elefantinho eu vou papar Tá forte eu ficar com o elefantinho eu vou papar Pra forte eu ficar, com elefantinho eu vou papar Era uma vez um elefantinho que era muito bonitinho Mas ele não comia o papá que a mamãe fazia Aí ele começou a ficar fraquinho e fraquinho Até que um dia ele papou tudinho, tudinho E ficou muito fortinho, igual a um super heróizinho Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Vou comer meu papazinho, pra ficar forte e sadinho Não quero ficar fraquinho, nem ficar doido Quero ter a energia de um super herói Papá um papá, papá patudo 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 Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Nossa, elefantinho! Como você ficou forte! Foi por causa do papá que a mamãe te deu, né? Você comeu bastante? Comeu, né? Aí sim, elefantinho! Olha como você tá crescendo! O papá feito em casa é outra coisa, né? Tinha que ser a mamãe pra fazer um papá tão gostoso assim!